Bom dia aventureiros, saindo daqui do ponto de apoio Começando mais o vídeo aqui pro canal Dormi ali ó, no card dos bambus No vídeo anterior você vai ver aonde eu dormi Sol saindo ó Descaminho eu encostar no tudinho E eu aqui no pedal A estrada ali ó Vamos sentir da Camp Norte Vamos pra mais uma aventura galera Já andamos 5km Lá do ponto de apoio onde eu saí Lá da churrascaria, lá da beira da estrada Onde eu dormi atrás dos bambus E olha aí como é que tá aqui a situação Ó, o guidão tá mole aqui ó Não tô tendo o equilíbrio suficiente E o marcador de quilometragem Ele não tá marcando Se esse deu um problema aqui no sensor Deu um problema aqui no sensor Eu vou ajeitar também Ó, eu tô no estradão aqui ó Já dei uns 5km Do ponto de apoio até aqui ó Tô empurrando aqui a bicicleta nessa pequena ladeira Lá na frente eu vou montar Vamos que vamos Ó galera O que eu acho bonito aqui no Goiás É essas serras ó Essa paisagem top Olha aí ó São 7h30 da manhã Show de bola Eu Eu tô indo devagar galera ó O meu guidão Olha como ele tá ó Ele tá frouxo, frouxo ó Aí eu tô com medo de uma descida né Perder o equilíbrio E eu não tenho a chave aqui pra apertar Eu pensava que eu tinha Mas eu não tenho Mas eu tô chegando na cidade Ali em Campo Norte Falta só mais uns 15km Umas 10h, 9h30 eu tô por lá Que eu tô indo devagar ó Eu tô aqui empurrando a bicicleta Uma pequena ladeira Olha lá aquela serra lá no fundo Top né Tô no meio da estrada aqui Saí de Da cidade de Mara Rosa Parei lá naquele ponto de apoio Dormi lá Duas noites Recebi apoio lá do dono Um banheiro, um wi-fi Armei minha barraca lá perto daqui de Esquambu Como vocês viram E também Ele me arrumou janta lá Almoço Não me cobrou nada Eu ia pagar né Mas graças a Deus Não me cobrou nada E vamos que vamos Porque tem chão Mais uma vez Aprecie Esta beleza Que serra linda Linda, linda, linda Ainda tem lá nos fundos Olha lá Aquelas serras top Lá nos fundos Caminhãozão vindo aí Show de bola Vamos que vamos Parei aqui nesse ponto de apoio Pra abastecer de água É um porco de gasolina No meio da estrada Aqui vou fazer um lanche também Tem restaurante Tem mercadinho Daqui minha bicicleta Eu deixei aqui Já uns 10 quilômetros Pra chegar na cidade Campo Norte Do Goiás Tô indo pra cá Postosão bom de acampar Se fosse mais tarde Um pouquinho Eu ia parar por aqui E armar minha barraca Lá do outro lado De boa Sossegado Pessoal O clima daqui Do Goiás Tá frio Olha meu beijo Meu beijo Tá tudo rachando É do frio Tá frio aqui Inclusive Eu vou Vou até ter que comprar Aquela Como é que o pessoal fala Aquela banha de cacau Pra passar no beijo Pra não rachar Por causa do frio Aí vou já fazer um lanche E seguir estrada De novo Descendo a serra Que paisagem sensacional Descendo essa ladeira Aqui galera A BR-153 Olha aquelas serras lá Olha aquele verdão ali Aquilo fazenda Aqui pro outro lado também E olha a serra lá Em cima Mais uma ladeira Aquela ladeira ali é bruta Aí ó Top O estradão São 10 horas da manhã agora Parei ali no posto Fiz um lanche Abasteci minhas águas E agora eu tô seguindo em frente Campo Norte já tá bem aqui perto já Depois de Campo Norte é Uruaçu do Goiás Só que eu vou parar em Campo Norte Trabalhar uns 2, 3 dias lá E depois seguir estrada Já tô perto de Goiânia Viu galera Já tô perto de Goiânia Tem que firmar aqui o equilíbrio Que quando as carretas passam Vem aquele vento forte Olha aí Show de bola Vamos que vamos Porque nessa em chão Quando eu falo que a serra é bruta Porque é bruta Olha lá ó Olha lá Não Essa aí é bem inclinada mesmo Vou ter que descer da bicicleta E empurrando Porque eu não aguento pedalar Essa serra não Que show hein galera Olha lá Pegamos um Um descidão E um subidão E agora olha aí Mais um show Que paisagem As serras do Goiás Já estamos chegando Em Campo Norte Essa porteira Dessa fazenda aí galera Vai embora Para lá Também aqui no meio da BR Falta uns 5 caim para me chegar em Campo Norte Do Goiás Olha lá o estradão da onde a gente veio Vamos que vamos Ainda tem muito chão Passando por mais uma fazenda Essa tá sortida Essa tá sortida Sortida dos gados Olha lá Xalé lá Casarão Fazendão Só avisando que já estamos dentro de Campo Norte Mais 500 metros Já estamos na cidade Saindo da estrada O pedal tá um pouco puxado Mas tá divertido Tô gostando Estamos perto de Uruaçu Também bem perto de Goiânia E depois a gente entra Em Tubiara Aí a gente pega ali o estado de Minas São Paulo Aí depois Paraná Mas ainda tem muito chão para percorrer Mas não vamos desanimar Vamos que vamos Porque tem muito chão Cheguei aqui em Campo Norte Saí da estrada Tô entrando na cidade No centro da cidade Vamos pegar aqui a avenida principal Já vi aqui no mapa Que é centro Centro da cidade de Campo Norte Bora ver como é aqui Nunca passei por aqui Ó Acho que aqui é a principal Eu acho, né? Eu acho que ainda não é Aqui deve ser o começo, né? Porque não é asfaltado Não sei Pode ser que A cidade seja histórica, né? Seja só desses broquetes Vim aqui Mas vamos ver O que que vai rolar Trabalhar pelo menos Um, dois dias aqui E depois seguir a estrada Então como é Chegando aqui Chegando aqui na cidade Aí aqui, ó Eu acho que já aqui Já é o centro, já, galera Eu acho, né? E aqui Vamos procurar um lugar Para trabalhar Um lugarzinho Depois Um lugar para dormir É Realmente Aqui é o centro O rapaz falou que aqui É Bernardo Sayão O nome dessa rua E a outra é Maranhão Fica só um lugar Para me expor meus trabalhos Para me vender, né? Para ver onde eu coloco Não sei onde Galera, aqui é o centro De Campino Entrei na cidade Aqui pelo jeito É movimentado, né? Vamos até lá embaixo E a gente volta Aqui é o Banco do Brasil É Acho que eu vou trabalhar Aqui Numa dessas calçadas, hein? Depois seguir em frente Bora ver se para lá É mais movimentado, né? Estamos descendo aqui Ó, tudo é a loja Tudo é a loja Da cidade de Campo Norte Do Goiás Vai se inscrevendo aí Vai deixando seu like Vai comentando Vai compartilhando No centrão da cidade É bem arrumadinho O centro aqui, pessoal Ó Vamos dobrar ali E vamos lá para cima Acho que lá para cima É melhor Aqui é um supermercado Vamos dobrar aqui Dobrar aqui Que é melhor Vamos seguir, ó Avenida principal Cidade de Campo Norte Do Goiás Cara, eu creio que eu vou Entender meus quadros aqui, ó Conheço quando a cidade vai ser boa É, tem movimento aqui Eu acho que mais pela parte da manhã Esse movimento Parar num canto aqui Expou os trabalhos Vamos, vou mostrar para vocês Depois da rotatória Ainda tem mais loja Mais comércio, ó Parei aqui um pouco A bicicleta lá Dá uma descansada Bem na avenida principal Ali é uma drogaria Uma drogaria de esquina Ó E vamos simbora pegar aqui, ó Agora aqui já é asfalto É tudo loja Loja, comércio Banco do Bradesco Casa Lotérica Campo Norte do Goiás Campo Norte do Goiás Ó, tô gostando dessa cidadezinha, hein Depois você pesquisa aí Ó o Boticário Depois você pesquisa no Google Chamada a cidade de Campo Norte Goiás Aqui é a Lotérica Casa Lotérica Casa Lotérica Ali é uma construção Acho que vai ser um templo Uma igreja Tô aqui na bike É, eu acho que o centro só é até ali Vamos voltar Finalzinho de tarde Aqui na avenida Não sei o nome dessa avenida Mas é no centro da cidade de Campo Norte Aí vim comprar umas coisas aqui nesse supermercado Deixei a minha bicicleta aqui encostada Padrão supermercado Um supermercado bem completo E galera, eu vou descer aqui, ó Vou apresentar pra vocês o letreiro Que fica perto do lago Assim me informaram O letreiro da cidade de Campo Norte Pra fechar esse vídeo Vamos fechar lá Encerrar lá No letreiro da cidade Vamos descer essa rua aqui É, cinco e meia da tarde O sol tá se impondo E vai aqui pedalando, né Vamos conhecer lá Eu e você junto Vamos conhecer esse letreiro da cidade Eu amo Campo Norte do Goiás Vamos lá Uh Me falaram que o letreiro é nesse lago aqui Mas eu acho que é lá pra cima Por do sol Quase se pondo Eu acho que é lá pra cima Vamos ver A gente vai ter que subir um pouco essa ladeira Já pedalei uns três quilômetros Pra chegar até aqui Só desci daquela rua, né Peguei diretão E vim até aqui Só pra conhecer esse letreiro da cidade Tá ali o letreiro Achamos o bicho, ó Logo na entrada da cidade Só que não é na BR-153 Por onde eu vim É outra BR Vamos fechar com chave de ouro Olha só lindo esse letreiro Na frente do lago Eu amo Campo Norte do Goiás Ó E eu vim dali, ó Lá de baixo Deixei a bicicleta aí, ó Vou tirar uma foto Pra ficar de recordação Pra cá é estrada, ó galera Ali é uma placa Não sei de que, ó Governo de Campo Norte Vamos tirar essa foto aqui, ó Mais um pra conta Eu amo Campo Norte do Goiás E pessoal Pra quem tá chegando agora Não me conhece Eu me chamo Daniel Wagner Seja muito bem-vindo aqui no canal Desse artista aí viajante E eu tô fazendo uma cicloviagem Do sul do Tocantins Até o sul do Brasil Paraná Se você não tá me acompanhando Desde o primeiro episódio Faz um tour aí, cara No canal Faz um tour aí Que você vai ver Desde o começo da minha viagem Se inscreva Deixa o seu like Gratidão por estar aqui comigo Galera, vou encerrar esse vídeo por aqui Vai ter os próximos episódios Fica comigo nessa série Desde já agradeço a todos Que estão me acompanhando Até o próximo episódio Valeu! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho